A Minhas Areias, ela tá pegando o Mineirão e tá fazendo de lá uma casa de evinhos, é isso que é. Colocou LED ali, meu amigo, colocou uma pista diferenciada ali, se colocar um DJ todo final de semana, é a nova balada em Belo Horizonte, é o Mineirão, tá ligado? Coloca lá Minhas Areias Lounge e abre a casa lá pra poder virar uma casa noturna de um modo geral. O América parou, fechou a Independência por um tempo pra poder recuperar o gramado. Lindo ficou o gramado, ótimo trabalho que fizeram, inclusive, Cruzeiro agora, na minha opinião, poderia ficar na Independência e deixar o Mineirão se resolver, a gente volta pra lá no que vem. É, e o América, ele disse que o Mancino tava bravo, porque foi o Cruzeiro que inaugurou o gramado novo no sábado, e não ele. Agora, como o futebol que o América tá jogando, jogar no Mineirão, na Independência, o jogo com o Atlético vai ser aonde, Faião? Claro, o Mineirão, às domingas, às 4 horas da tarde, já comprei meu ingresso agora. Tomara que o gramado esteja muito ruim, horrível, que aí vai facilitar pra nós. É, como disse o Fábio, cada um tem um estádio que merece, que o Galo tava no caixotinho do outro. Fica aí com o caixotinho do outro, com as minhas areias que eu tô estreando, inaugurando o estádio mais moderno da América Latina. O Galo chama-se mágoa, viu? O Galo tem um estádio, mas não é nem esse caixotinho com problema elétrico, não. O Atlético já foi prejudicado por problema elétrico nesse estádio aí. A luz apagou e quase eliminou a gente da Libertadores. Só foi campeão da Libertadores por causa do Independência, e isso é o meu maior pesar. Caiu. Porque eu não devia ter liberado o Independência, até naquela época, não. Agora, quem foi campeão, meu amigo, aqui de Libertadores, sem precisar desses, dessas alegorias e desses feitos aí, foi aqui, ó, o maior de menos.